Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos recebendo aqui hoje o Fábio Pérez Teixeira e o Fábio vai contar pra gente um pouquinho sobre relacionamentos e sobre a trajetória dele até aqui. O Fábio é criador do programa Outra Maneira e também mentor, sempre com o intuito de ajudar as pessoas a terem melhores relacionamentos, né Fábio? Então conta um pouquinho pra gente, o Fábio está falando com a gente lá da Espanha. Conta um pouquinho pra gente sobre o teu trabalho até aqui e todos os seus estudos que te trouxeram até aqui. Obrigado, Bruna, em primeiro lugar pelo convite. Muito feliz de estar aqui com você, de estar aqui compartilhando esse momento, não só com você, mas com todos que estão nos ouvindo agora. Então quero agradecer muito a todos vocês. E assim, o meu trabalho está, como você dizia, muito voltado para a questão do autoconhecimento, mas o meu foco vai muito direto na questão dos relacionamentos. E aí eu coloco uma ênfase muito grande no relacionamento a dois, que é esse grande quebra-cabeça que a gente tem aí nas nossas vidas para montar. Mas o relacionamento a dois como oportunidade de conhecimento, em primeiro lugar, e uma oportunidade de evolução, não só como indivíduo, mas como casal. Mas esse é o ponto de partida dessa jornada que a gente faz, de outra maneira, que é exatamente a partir daí de transformar esse relacionamento e todas as relações que a gente estabelece na nossa vida. Bem bacana, bem bacana. Como tu falou, né, quando a gente estava conversando um pouquinho antes da entrevista, o relacionamento como um espelho, né? Onde a gente pode usá-lo realmente como uma ferramenta para a gente crescer, uma ferramenta de autoconhecimento. Exatamente. Assim, eu acredito firmemente que é impossível um processo de autoconhecimento sem o outro, né? Mas, na verdade, eu me conheço através do outro, né? Então, cada encontro é um encontro santo nesse sentido, né? Porque é a oportunidade que eu tenho de me reconhecer através do outro. E na nossa vida adulta, o relacionamento a dois talvez seja aí a relação mais importante, porque é essa que a gente vive com mais intensidade, né? Na qual também a gente traz aí a luz, a nossa sombra com mais também força e onde também a gente acaba projetando as nossas próprias feridas de relações anteriores, principalmente as relações com os nossos pais, né? A nossa infância, né? Então, é onde aí tudo isso se projeta nessa grande tela de cinema que uma vez a gente queira assistir o filme com esse olhar, a gente aprende muito, né? Isso, muito, muito legal, Fábio. É realmente uma oportunidade de a gente se ver mais, né? Se enxergar. E te parabenizo bastante pelo teu trabalho e gostaria que tu respondesse pra gente, né? Qual é a teu ver, né? Diante de todos os estudos que tu tem nessa área, qual é a teu ver o passo fundamental pra quem busca se conhecer mais e, né? Decide sair do piloto automático, quer ver sua sombra, sua luz, enfim, qual é esse passo fundamental? Então, eu acredito e, na verdade, foi assim comigo. Pra mim, o passo fundamental é assumir a nossa responsabilidade, né? Que seria aí a autorresponsabilidade. Eu até te contava assim que quando, pra mim, em algum momento da minha vida, eu tava numa, enfim, numa entrevista profissional, tinha contratado aí uma pessoa pra me assessorar e lá, na segunda entrevista, eu me dei conta de que eu só tava falando dos outros, né? E aí caiu uma ficha, acho que foi uma ficha do tamanho de uma tampa de bueira, assim, que naquele momento eu falei, pô, calma aí, será que eu não tenho uma responsabilidade nisso tudo? E aí foi a minha verdadeira emancipação, né? Realmente, quando eu me dei conta que eu não sou vítima do mundo que me rodeia, né? Foi aí que eu assumi essa minha responsabilidade e, consequentemente, acabei assumindo, talvez pela primeira vez, o protagonismo da minha vida, né? E isso me trouxe muita liberdade emocional, né? Porque eu acabei deixando de ser, de me colocar como vítima e também deixei de ser dependente dos meus relacionamentos. E aí, uma coisa importante foi assim, exatamente quando eu me dei conta de que eu não precisava, por exemplo, do meu casamento pra ser feliz, foi exatamente aí que eu pude, pela primeira vez, me abrir a ser feliz no casamento, porque realmente eu tinha encontrado esse caminho, né? Na verdade, é uma jornada, né? Mas eu acho que o ponto aí central foi quando cai essa ficha da autorresponsabilidade. Eu acho que esse é o primeiro passo essencial pra começar essa jornada tão energizante, né? Tão motivadora, uma jornada contínua, mas nem por isso cansativa, pelo contrário, você vai sempre se energizando, se alimentando emocionalmente durante esse caminho. Então, acho que o primeiro passo começa com essa autorresponsabilidade, né? Incrível, incrível. Quando a gente recebe aquele empurrão, assim, do universo, né? Ele te sacode um pouquinho pra te mostrar quem, né? Pra mostrar pra gente quem a gente verdadeiramente é, o nosso próprio poder, né? E a gente não entregar mais isso pra ninguém. Então, sair desse lado da vitimização e entrar no protagonismo e é desafiador, sim, mas ao mesmo tempo, como tu falou, é um caminho muito energizante mesmo, porque a gente vai se abastecendo dessa força que vai vindo de dentro da gente. E muito bacana tu compartilhar isso com a gente. E gostaria que tu falasse, né? Qual é, a teu ver, um erro ou algum hábito que pode impedir, né? Com que a gente avance nessa caminhada, que a gente fique um pouco atrasado, digamos assim. Existe algum hábito negativo? Eu acredito que sim. Na verdade, eu acredito que há, assim, como eu vou dizer, três crenças inconscientes que estão aí na origem desses erros, né? Ou hábitos negativos, né? E que são realmente os que nos impedem de avançar em relação ao nosso desenvolvimento pessoal, né? Eu diria que essas três crenças são a culpa, o vitimismo e o sacrifício. São três crenças, eu não sei se irmãs ou primas, mas as três estão muito ligadas, assim, né? Eu diria até que a culpa é a mãe de todas as crenças que tanto nos bloqueiam, né? E, assim, talvez, e quando eu começo a falar de culpa, vitimismo e sacrifício, normalmente eu me alongo, mas eu vou prometer ser breve, talvez eu coloque, assim, a ênfase maior na culpa, né? Porque a culpa realmente a gente vive e estabelece todas as nossas relações com base na culpa, né? E de uma forma muito inconsciente, né? Mas a gente joga esse jogo da culpabilidade de uma maneira inconsciente e que nos traz muito sofrimento. Então, isso vai desde projetar essa culpa nos outros, ou seja, todos os nossos medos e essa culpa a gente não reconhece em nós e acaba projetando nos outros o que é a origem de muitos conflitos e no relacionamento a dois, de muitas brigas, né? E de muitos términos de relacionamento, mas também nas pequenas coisas, né? Quantas coisas a gente não faz no nosso dia a dia, muitas vezes sem querer fazer, mas que fazemos pela culpa, né? Pode ser ligar para, não sei, dar um exemplo, pode ser o almoço de domingo na casa da mãe, que a gente não tá nem um pouco afim de ir, mas vai por conta desse jogo da culpa, a encontrar alguém, o trabalho, enfim. Acho que a culpa realmente é aí o grande bloqueador para a nossa paz, né? Só que, como eu dizia, a gente acaba projetando isso no outro e, portanto, quando a gente culpa o outro e condena, aí começam os conflitos, mas no fundo é uma autocondenação, né? Ou seja, a gente tá constantemente nos punindo através do outro por conta dessa culpa, né? Sim, sim, perfeito, perfeito. O vitimismo, né? A gente tava falando antes de autorresponsabilidade e você até bem disse no princípio, realmente o vitimismo aí é um elemento que atrapalha demais, né? O nosso crescimento e atrapalha a nossa vida de uma forma generalizada, né? A gente acaba não podendo avançar e eu queria talvez trazer um ângulo dos muitos que há, né? Com relação a esse assunto, mas assim, eu acho que aquela pessoa que se coloca de vítima, no fundo, faz isso muitas vezes de forma inconsciente, né? Ninguém para para pensar, vou me colocar de vítima, né? A gente joga esse jogo, é um jogo inconsciente, mas é interessante como nesse jogo e nesse nosso universo dual, né? Onde tudo sempre tem duas polaridades, como muitas vezes a própria vítima também exerce o papel de vitimário, né? De algoz, né? De quem muitas vezes também mantém ali aquela relação tóxica e não deixa de ser uma forma de controle, né? E às vezes até é a mais sutil das vinganças, vamos dizer assim, né? Mas o fato é que o vitimismo aí é um dos males, né? Que tanto sofrimento nos traz. E para terminar bem rapidinho, para fechar essa tríade aí interessante, é o sacrifício, né? Que também é outra crença que na nossa, acho que na nossa cultura se fez uma interpretação, talvez, não sei se errada, mas pouco construtiva para a nossa liberdade emocional com relação ao sacrifício, que é essa ideia nossa de que o sacrifício é algo positivo, né? E que tem a ver com a culpa, né? Porque como eu tenho essa culpa introjetada, eu penso que me sacrificando, ou seja, de certa maneira, me punindo, eu vou como redimir, me redimir dos meus pecados, né? E aí tem até uma relação mal resolvida que a gente tem, em primeiro lugar, até com Deus, né? E achar que Deus está lá em cima com uma planilha Excel, vendo o que a gente faz de certo e errado e distribuindo cacetada aqui para baixo. Então, essa culpa também nos leva a mais esse erro de percepção, que é entender o sacrifício como algo louvável. E a nossa sociedade valoriza muito isso, assim, ah, se você não sacrificar, você não vai conseguir nada, mas o sacrifício é a porta, e para terminar, assim, do ressentimento, né? Porque o que a gente mais ouve nas relações são aquelas frases célebres do tipo, ah, depois de tudo o que eu fiz por você, né? E aí, novamente, é o que alimenta a culpa, né? Quando um pai diz para o filho, depois de tudo o que eu fiz por você, você me paga assim, e aí mantém o filho no jogo da culpa. Ou entre um marido e mulher, enfim. Então, nas nossas relações, também, a gente usa o sacrifício como combustível para manter essa tríade aí circulando, né? Culpabilidade, vitimismo e sacrifício. Sim, muito bom, Fábio. Nossa, muito legal de você trazer isso para a gente. Eu tenho lido muito sobre isso, assim, o quanto o trabalho martirizado, né? Essa coisa do mártir, né? Por exemplo, uma mãe ou um pai ou uma pessoa que está se desgastando excessivamente, está fugindo do equilíbrio dela, digamos, né? Ah, para fazer tudo pelos outros e não olhando para si. Então, existe algo assim que, inconscientemente, né? Que fala para as pessoas, é egoísmo pensar em mim mesmo ou eu preciso me sacrificar pelos outros? E isso, acho que vem muito, talvez, de crenças até, de religiões, enfim, né? Do bom e do mal, desse mundo dual mesmo que a gente vive, né? Do pecado, do certo e do errado, enfim. Então, realmente, existe muito essa coisa do sacrifício nas relações, o que afasta as pessoas de viverem relacionamentos mais equilibrados, né? Então, tem esse peso que o sacrifício trouxe, né? E também sobre a questão do vitimismo, do segundo elemento que tu falou, eu li uma frase esses dias que falava que uma vítima é também um opressor. E isso ela não exerce de uma maneira consciente, né? De uma maneira inconsciente, mas é muito bacana que as pessoas possam refletir um pouquinho mais sobre isso, né, Fábio? Por isso que eu te agradeço tanto por ter trazido isso para a gente. Exatamente. Você falou uma coisa interessante, assim, do trabalho como sacrifício, né? E a gente vê como isso está tão introjetado nas nossas crenças inconscientes, na nossa cultura, né? Que a própria etimologia da palavra trabalho é de um instrumento de tortura medieval que é tripálion, né? Que seriam três paus, que era um instrumento lá medieval de tortura. Então, a gente tem aí exatamente isso que você falou. E outro ponto, assim, bem rapidinho que você trouxe aí, que é super interessante e importantíssimo de se corrigir mais esse erro de percepção. Aliás, pecado, só para, como a gente falou, né? A gente tem essa ideia de pecar aí como essa coisa que vai ser uma condenação ao pecar, mas pecar nada mais é. Também a etimologia da palavra pecado é errar o alvo, né? Então, assim, pecado é simplesmente errar. E se eu erro, eu posso corrigir, né? Tirar a flecha novamente e corrigir. Não preciso me martirizar, me sacrificar, me punir por conta do pecado. Mas você estava falando do egoísmo, né? Que também é outro erro de percepção, né? Ou seja, seria outro pecado nesse sentido, assim, de um erro. Erramos o alvo mais uma vez. Na verdade, o egoísmo, a gente, na nossa cultura, acredita que quando a gente olha para si mesmo, seria o egoísmo. Mas isso não é egoísmo. Isso é olhar para si próprio, que, aliás, eu acho que é muito válido e necessário e importante. O egoísmo é quando eu quero que o outro faça o que eu acho que tem que fazer. Aí, sim, isso é o egoísmo. Mas a gente vê o egoísmo como algo assim, ah, não, se eu, por exemplo, me cuidar, não, isso é um egoísmo. Eu tenho que me sacrificar pelo outro. Só que eu me sacrifico e depois vou cobrar a fatura lá do outro, né? É, é. Num ciclo que nunca termina, né? Pois é. O vitimismo e fica difícil, nesse sentido, assumir o protagonismo, né? Da sua vida. Exatamente. É, muito, muito bom, muito bom. Realmente, são questões que trazem para a gente uma reflexão muito interessante do quanto essas crenças ainda estão na gente, né? Então, hoje em dia, a gente ouve crenças que podem nos ajudar, de que é possível trabalhar e ter um equilíbrio entre isso, é possível viver relações harmoniosas, é possível viver todas as áreas da vida em harmonia, mas a gente ainda tem uma crença muito enraizada de que tudo é difícil, de que é difícil prosperar, de que é difícil ganhar dinheiro, enfim. E essas crenças estão enraizadas em muitas áreas da nossa vida, né, Fábio? Demais, demais, demais. E é o que você falou. Essas crenças, na realidade, o que a gente vive está diretamente relacionado, mas diretamente, diretamente com força, relacionado com as nossas crenças, né? Então, como a gente tem essa crença tão introjetada, como você dizia, do sacrifício, que as coisas têm que ser complicadas, têm que ser sacrificadas. Eu não me permito nunca ter um trabalho que, de repente, me gere uma fonte de riqueza sem me sacrificar, porque isso vai entrar em conflito com as minhas crenças. Não vou poder ter um relacionamento a dois saudável, porque vai contra as minhas crenças. Então, realmente, assim, a gente acaba buscando, acaba fabricando ou criando, até gosto mais da palavra fabricar do que criar, a gente vai fabricando essa realidade distorcida para exatamente cumprir esse mandato inconsciente que a gente tem aí, de que a realidade é assim, sacrificada, complicada, difícil, né? Muito, muito bom, muito bom. Até em relação aos relacionamentos, como tu mencionou, esses dias eu li uma frase que dizia assim, né? Voltada também à constelação sistêmica, que falava assim, que, por exemplo, a pessoa que tem ciúmes, ela vai tentar afastar a outra pessoa da vida dela, para ela confirmar aquela crença inconsciente de que não é merecedora de amor. Então, assim, como essas crenças de não merecimento, né, Fábio, elas estão realmente trabalhando ali para criar um pouco do nosso destino, digamos. Exatamente, exatamente. Eu até tenho um texto aí que eu publiquei há uns meses atrás, que eu falava exatamente isso, né? Falava, na verdade, eu dava um ângulo para essa questão do ciúme, assim, que é exatamente isso que você falou. O ciumento, na realidade, ele está buscando incansavelmente que essa crença dele da traição se cumpra, né? Então, ele só tem olhos para isso e ele só vai ver isso, né? E, na realidade, assim como nesse caso, como em todos os outros, o mundo que a gente vive nada mais é do que o que a gente quer, é a nossa percepção, né? Então, o que a gente quer enxergar. Então, aquele que quer ver desamor, só vai ver desamor. O que quer ver traição, só vai ver traição. E o que quer ver amor, e o que quer ver relacionamentos saudáveis, também só veria isso. O problema é que a gente, por conta dessas crenças, não queremos ver, né? A gente acaba querendo ver o outro lado. É, eu costumo dizer, né, que é tão importante que a gente comece a ficar atento, né, Fábio, o que a gente fica falando para a gente de uma maneira frequente, assim. Ah, isso aqui não sei o quê, isso aqui é difícil, isso aqui é... Enfim, às vezes essa conversa interna, ela vai aparecendo em momentos do nosso dia e ela aparece de uma maneira frequente. Então, é importante a gente começar a perceber mais, a ser um observador de si mesmo, né? Para observar realmente o que a gente está falando para a gente, porque isso provavelmente vai ser algo que vai se cumprir, né, na nossa vida. Com certeza. Isso que você falou, eu acho que é essencial, né, assim, observar essa voz que está aí dentro falando para a gente, que é uma voz, na verdade são duas vozes, né? Tem uma que é essa, que fala muito, fala alto, fala atropelado, está o tempo inteiro falando, maquinando, martelando, sabe de tudo, julga a todos, que seria, vamos chamar aí o nosso ego, né? E tem uma outra voz que fala baixinho, fala de maneira muito precisa, muito certa, muito serena, mas que a gente acaba não querendo ouvir essa voz porque a gente deixa que a outra fale demais, né? Então, e não é que a outra seja boa ou ruim, né? Na realidade, as duas, como nessa nossa realidade dual, né? De sempre a duas polaridades, as duas têm o seu papel, mas eu até sempre faço analogia, assim, esse ego seria a voz aí, vamos dizer assim, do construtor, né? Aquele que vai executar, mas o projeto, né? O desenho, a concepção, ela deve vir do arquiteto, né? Ou seja, dessa voz que fala baixinho, que fala precisa, né? E que vai desenhar aí, vai conceber, enfim. E a outra tem o seu papel, e não é nem melhor nem pior, mas ela vai construir. O problema é que a gente bota a concepção, né? A idealização na mão dessa voz que o papel dela é construir. Então, a gente dá uma função que não seria mais adequada a essa voz, né? Sim, sim. Eu ouvi esses tempos algo parecido, de que a mente, ela é como se fosse a secretária. Ela tá a favor ali do teu... Ela é a funcionária do mês. Ela tá sempre querendo te levar, né? Pra fazer coisas, pra realizar coisas, mas ela não é a diretora da empresa. Então, assim, ela tem um papel maravilhoso, ela pode nos ajudar, e muito, mas ela não é quem guia, né? Porque se colocar ela pra guiar, talvez ela não saiba as tarefas certas pra fazer. Então, é bem como tu falou. Muito legal. Exatamente, exatamente. Muito legal. E, Fábio, então eu gostaria que tu compartilhasse conosco, né? Já que a gente falou de algo negativo. Existe, até o ver, um hábito positivo que pode contribuir, né? Com essa jornada, que pode nos levar adiante e, enfim, ser um... Ser um bom caminho, um hábito positivo. Tem. Eu até, assim, eu vou dar um hábito que é muito... Ele é muito simples, né? Mas eu tenho certeza que essa nossa vozinha, esse ego, ele vai dizer que esse hábito é complicado. Mas é um hábito tão simples quanto perdoar, né? Eu acho que o perdão é o melhor hábito que a gente possa ter. Na verdade, aqui a gente tá numa experiência de exercitar esse hábito, né? Mas é um hábito simples. E entendendo que perdoar não é reconhecer um erro, né? Mas é soltar, né? É aceitar. É entregar a nossa percepção, essa visão que a gente tava falando antes, a uma mente inocente, né? Uma mente que abandona todo julgamento. Isso que a gente tá o tempo inteiro fazendo, né? Porque, no fim das contas, todo julgamento, em última instância, é um julgamento contra si mesmo, né? Contra cada um de nós, né? Então, eu acho que o perdão seria aí a grande libertação, né? Eu acho que o perdão, como eu costumo dizer, é a chave que abre todas as portas. Então, eu acho que realmente, assim, esse seria o grande hábito a desenvolver, né? A gente cultivar e é muito simples, né? É muito simples. Mas não quer dizer que seja fácil, né? Não, perfeito. Até tem uma frase do Arly Cravo, não sei se tu conhece o trabalho do Arly Cravo. E ele fala que o amor é o derretimento do ego, né? Então, assim, eu acho que o perdão é o caminho que a gente chega a isso, né? A cada vez mais exercitar essa questão de não julgar, de o que o outro fez pertence a ele. A gente não entende, a gente não sabe qual foi a caminhada que o outro teve pra chegar até aqui. Se a gente tivesse aquela caminhada que o outro teve, talvez a gente teria feito a mesma coisa no lugar dele. Então, exercitar mais essa compaixão, né? E perdoar, com certeza, a gente vai tirando esses bloquinhos de resistência que a gente ainda tem em volta da gente, né, Fado? Exatamente. O perdão, acho que, como você disse aí, seria a dissolução do ego, né? Seria exatamente aí trazer essa clareza pra nossa vida. E acho que é o elemento que nos traz paz, né? Porque a gente, provavelmente, né, ou certamente, a gente sempre vai continuar julgando. Acho que faz parte da nossa condição. A questão e o grande sofrimento é quando a gente acha que o meu julgamento é a verdade, né? E não é. É só uma posição. Então, não tem problema me posicionar, não tem problema eu decidir o que eu quero. Agora, o problema é quando eu acho que o que eu quero é a verdade. Então, é aí, acho que é aí onde o perdão entra e, enfim, dissolve toda essa confusão, né? Muito, muito bom. Muito obrigada, Fábio. Fábio, e gostaria que tu compartilhasse conosco qual foi, durante a tua vida, assim, algum conselho, né? Se teve algum conselho que te direcionou realmente pra tu fazer um movimento que a tua alma tava pedindo, enfim, aquele conselho que mudou muita coisa na tua vida, que chegou num momento muito importante. Eu acho que foi o conselho, esse conselho, eu acho que ele veio de todos os grandes livros, né? E é quase um dito popular, mas eu acho que é essa questão de não julgar os demais, né? Então, quando eu compreendi isso, realmente eu me trouxe muita paz e me trouxe uma oportunidade de conhecimento, porque aí eu entendi, como você dizia até, o outro como um espelho, né? E, portanto, pude me reconhecer no outro, me reconhecer a minha grandeza, mas também a minha fraqueza. E isso é muito bom, isso traz muita paz, muita liberdade. Não quer dizer com isso que eu tenha virado nem Jesus Cristo, nem Buda, nem nenhum guru, e eu já quero esclarecer isso de cara. Lógico que não, eu tenho os meus, assim, eu continuo tendo as mesmas reações que antes, os mesmos julgamentos. Não deixei de julgar. Só que agora eu já sou consciente que eu tô julgando, né? Era um pouco do que eu dizia antes. Então, eu tenho esse, acho que esse ímpeto, ele surge, mas rapidamente eu me tomo com consciência, me dou conta de que eu tô ali julgando, de que eu tô projetando no outro algo que é meu e que eu não quero reconhecer. E aí eu busco entender isso em mim, né? E, como eu dizia, logicamente não quer dizer que nem que a minha vida tenha virado um mar de rosas, nem que eu virei nenhum guru de nada, e nem, não quer dizer nada, quer dizer só que eu agora não desperdi essa oportunidade de me conhecer em cada situação da minha vida. E muitas vezes eu consigo, outras nem tanto, mas o que eu acho que eu já reduzi em 99% foi de andar por aí me degladiando com tudo e todos, né? Então, essa é a paz que eu dizia, né? Quando você se dá conta disso, realmente é o momento que você se reconecta com a tua energia vital, deixa de estar aí o tempo inteiro nessa perda de carga absurda que todos nós vivemos, né? Desse desperdício de energia vital com tantos conflitos e com tantos problemas de relações, né? De relacionamento. Então, e isso vale, e concluo assim, isso vale não só para nossas relações mais íntimas, né? Acho que isso vale para qualquer relação independente do tempo. Todas as relações, sejam elas de 50 anos ou de 5 minutos com a caixa do supermercado, todas elas têm o mesmo valor, têm o mesmo peso na nossa vida, né? Então, ter essa consciência realmente é ultra gratificante. E eu acho que passa por não andar por aí julgando a tudo e a todos como um desses rotuladores, essas máquinas de mercado que vai colocando etiqueta de preço, não sei se... Acho que isso nem existe mais, mas aquela antigamente, a gente vai etiquetando a tudo e a todos o tempo inteiro, né? Sim, e muito bacana, Fábio. E isso também dá para a gente, né, uma espécie de humildade de reconhecer a nossa pequenez também, né? O quanto a gente ainda tem para crescer, para evoluir, para perdoar, para aprender a amar, mas também faz com que a gente resgate a nossa força. Então, eu acho que dá essas duas coisas, né? Tanto uma humildade quanto uma força de a gente reconhecer que a gente é grande, que a gente tem um potencial para ser grande e amar incondicionalmente, mas também essa humildade de que, opa, estou aqui, estou aqui na Terra, aqui existem essas provas, mas a gente pode passar por elas. E como tu falou, desde o pequeno até o grande, né? Desde relações que já são longas, quanto pequenas interações que a gente tem enquanto seres sociais, mas é muito por aí mesmo, é bem por aí. Fábio, eu gostaria que tu compartilhasse conosco se tem alguma frase ou algum pensamento que tu leva como lema da tua vida. Tem, tem algumas, assim, tem um que talvez, assim, é o que eu mais trago no meu dia a dia, né? Que seria alguma coisa como, assim, ame tudo o que você faz, que o que você faz te amará mil vezes mais, né? Então, isso se aplica muito, assim, exato, para as coisas que a gente faz no nosso dia a dia, seja no trabalho, na vida profissional, mas também no trabalho de casa, quer dizer, na nossa vida em casa, nos trabalhos domésticos, né? Que eu acho que entre os casais também aí é um ponto de muito conflito. Pode ser desde aquele conflito explícito, no qual há uma briga de casal, mas daquele conflito implícito, no qual, às vezes, um dos parceiros se submete e assume uma carga que é exagerada, mas quando a gente realmente faz cada coisa, seja ela qual for, o amor, realmente isso, como eu dizia, assim, nos ama mil vezes mais, que é no sentido, nos retribui de uma forma exponencial, né? E isso, novamente, energiza, eu acho que é um ato de consciência, né? É um ato de presença, então, assim, seja aquilo que eu estou fazendo. E, novamente, aquilo que eu faço, fazer com essa intenção, com essa consciência do amor, que não quer dizer que eu tenha que gostar de tudo que eu faço, é diferente. Eu posso não gostar do meu trabalho hoje, mas se eu faço ele com amor, entendendo que ele é perfeito para esse momento, para a minha consciência, para a minha evolução, eu acho que esse é o caminho exatamente para eu mudar de trabalho, mas mudar de trabalho desde uma gratidão, de um aprendizado, e não desde um ressentimento ou de uma crítica, de um julgamento, né? Então, eu acho que sempre com essa premissa de que sempre a gente está exatamente onde devemos estar, né? E com quem devemos estar, portanto, aí é sempre uma oportunidade a oportunidade de amar, mas insisto, não quer dizer que eu não vá me posicionar, como eu dizia antes, eu posso me posicionar, posso ter exatamente claro o que eu gosto, o que eu não gosto, mas aceitar o que eu estou vivendo, né? Estar presente na experiência, porque é o único caminho para poder, inclusive, ter outras experiências, né? Que vão estar ressoando com o nível de consciência que eu vou ter em cada momento. Perfeito. Concordo muito com isso. Eu acredito que é essa entrega, né? Realizar com entrega. Então, desde uma pequena ação como, sei lá, lavar uma louça ou fazer uma gentileza dentro de casa para uma pessoa que você ama, mesmo que você não esteja com vontade de fazer, mas fazer aquilo com aquela intenção de estou fazendo porque vai me abastecer e vai ser importante para o outro, né? Uma maneira de entregar amor, a gente não precisa entregar amor só através de palavras ou de sorrisos, enfim, de manifestações de, ah, eu te amo, mas através dessas pequenas ações a gente pode amar os outros e eu achei muito lindo compartilhar isso. É uma coisa que eu tento vivenciar na minha vida. É claro que a gente ainda não é um ser totalmente iluminado que consegue realizar isso em cada minuto do dia, mas que essa consciência possa vir à tona para que a gente cada vez mais aplique a nossa vida, né? E, Fábio, eu gostaria que tu compartilhasse conosco se existiu, durante todo esse caminho, um livro, assim, que tenha sido realmente um divisor de águas na tua vida. Então, eu, bom, em primeiro lugar, sim, eu sou um grande consumidor de livros, né? Acho que, não sei se dá para ver aqui atrás, mas eu tenho... Enfim, eu sou... Sempre gostei muito de livros e consumo muitos livros. Mas tem um livro que realmente é... Para mim, sem dúvida nenhuma, foi decisivo, né? Foi esse divisor de águas que você falava, que é Um Curso em Milagres. Mas, para mim, foi realmente um livro transformador. Bom, mais do que um livro, é um curso, né? É um curso, é um caminho, um curso que, basicamente, traz todo um conhecimento espiritual, metafísico, mas que, no fundo, eu poderia resumir que é uma escola de perdão, né? Exatamente tudo isso que eu venho falando, assim. Então, eu acho que esse livro foi, para mim, decisivo. Lógico que há muitos outros livros, e acho que cada livro sempre traz um... Sempre é um divisor de águas, né? Porque traz um ângulo, alguma coisa que você, até então, não tinha percebido, não tinha consciência, né? Então, acho que cada livro traz isso, mas esse, em particular, para mim, foi o que me impactou e continua me impactando, porque é uma prática diária e contínua. Então, para mim, realmente, aí foi, assim, um grande divisor, né? Porque traz esse conhecimento espiritual, traz uma linguagem um pouco... Um viés, até meio de psicologia, né? Porque, realmente, quem escreveu tinha essa formação, mas não é um livro sobre psicologia, mas é um livro, para mim, brilhante. Que bacana. Eu já li trechos, não li ainda o livro todo, mas me encanta muito. É aquela coisa que você realmente tem uma ansiedade para fazer, assim, então, ler esse livro, não tenho ele aqui comigo, mas já li os trechos que eu li, realmente, eles são uma transformação, né? É uma oportunidade para a gente transmutar e transcender aquilo que ainda precisa ser transcendido. Então, te agradeço bastante a recomendação. Com certeza, dá para perceber que tu gosta muito de ler. E, como tu falou, todos os livros, eles nos transformam de alguma forma e, se a gente for ler um livro de novo, é como se diz, não tem como ler o mesmo livro, porque, quando a gente lê a segunda vez, já é outra pessoa lendo, praticamente, né? Exato, exato. Mas, te agradeço bastante a recomendação. E gostaria que tu deixasse para a gente qual é a melhor forma, né? Para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo, conhecer mais o teu trabalho. Se tu quiser falar sobre o teu programa, né? Ele vai abrir, eu acho que agora, no início de julho. Se tu quiser falar um pouquinho para a gente. Obrigado, Bruna. Então, bom, vocês podem me encontrar nas redes sociais, né? Talvez, para não complicar muito, eu diria até no Instagram. O perfil é arroba Fábio Pérez Teixeira, que é o meu nome, o Pérez com Z, mas Fábio Pérez Teixeira. E, exatamente, eu tenho o programa Outra Maneira, que é um programa transformador, né? Nesse sentido, a gente trabalha muito a questão dos relacionamentos com um foco no relacionamento a dois, mas ali a gente faz uma jornada e trata desde a questão transgeracional, quer dizer, do nosso clã familiar, até a nossa, passando pela nossa concepção, gestação, infância, e aí entra fundo na relação com os pais. O ponto central nessa nossa jornada, nesse ápice aí, seria o relacionamento a dois. Então, aí a gente faz uma transformação muito profunda e também com todas as outras relações. Então, a relação com o trabalho, a relação com o dinheiro, a relação com o corpo. E terminando na nossa relação com Deus e com esse nosso eu superior, né? E até com essa divindade que existe dentro de cada um de nós e que nos une a todos, né? Então, o Outra Maneira é um programa que é uma transformação de vida, né? No fim das contas, essa transformação que eu experimentei na minha vida, eu acabei desenvolvendo e com as ferramentas também necessárias nesse programa e vem transformando a vida de muitas pessoas, né? Que bacana! Então, é um programa muito bacana, é muito gratificante, né? Isso, realmente, compartilhar isso é fantástico. E aí, como você dizia, no final de junho, eu vou fazer uma semana de uma espécie de imersão, vai ser uma jornada online, que é o milagre do relacionamento. E, basicamente, tem o propósito de mostrar que, sim, há uma outra maneira de viver os relacionamentos a dois que não seja sempre caindo nas mesmas brigas, nos mesmos conflitos, nos mesmos problemas, como se a gente estivesse sempre topando com a mesma pedra, né? Então, o objetivo dessa jornada é mostrar que há uma outra maneira, uma maneira que você pode construir relações plenas, saudáveis, conscientes, enfim, que te tragam paz, liberdade, crescimento. E aí, a gente vai falar lá de várias coisas, né? Então, se as pessoas, por acaso, estiverem ouvindo antes de 29 de junho, é só entrar no meu perfil e se inscrever. E, se estiverem ouvindo após essa data, eu vou abrir outras edições, né? Então, é só acompanhar lá no meu perfil, a próxima, e assim que abrir, se inscrever, e vai ser um prazer compartilhar esse momento, né? Essa experiência com quem se interessar, com quem quiser. Porque, realmente, só basta isso, basta querer, né? Então... É isso mesmo. Te agradeço demais, Fábio. Então, convido as pessoas aqui que estão nos ouvindo a entrarem lá no perfil do Fábio. Realmente, eu estava falando para o Fábio, eu não sei quando que a entrevista vai ser publicada, se vai ser antes ou depois dessa data, 29 de junho de 2020. Vai que, né? Provavelmente terão pessoas ouvindo o ano que vem. Mas, para que vocês conheçam o trabalho do Fábio e estejam antenados, né? Quando abrir novamente esse programa. Eu tenho certeza que a entrega do trabalho do Fábio é feita com muito amor, muita dedicação. E admiro muito o seu trabalho, Fábio. E espero te receber outras vezes aqui no Conscientemente. Te parabenizo mesmo. E quero te agradecer a tua presença. Seja sempre bem-vindo por aqui. Obrigado, Bruna. Eu que te agradeço muito. Em primeiro lugar, eu digo que quem estiver nos ouvindo e tiver passado de 29 de junho, vai ser um momento perfeito, porque não há nada, não há nenhuma casualidade. Então, assim, vai ser um momento exato, perfeito. E, enfim, quero também dizer que, assim como esse momento que se deu aqui hoje, né? Foi muito bom. Eu quero te agradecer demais e retribuir essa gratidão. Porque, na verdade, o teu trabalho é que tem um papel muito importante em reverberar todas essas mensagens, né? Sejam aquelas que você propriamente compartilha, mas que você também, de uma forma até muito generosa, traz de outras pessoas para reverberar aí através do teu canal. Então, eu que agradeço e te parabenizo pelo trabalho, né? Gratidão, gratidão. Muito lindas palavras, Fábio. Um beijo bem grande e até a próxima. Obrigado, um grande beijo. Um beijo bem grande e até a próxima.